Vamos gravar aqui um videozinho pra vocês que já estava falando aí sobre a dica de manejo, o que aplicar nos leitõezinhos quando eles nascem ali com dois dias, três dias. Esse aqui eu gosto de fazer mais quando ele já está com 24 horas de nascido, é o AG-Cox, né? E você pode fazer dois dias seguidos. Pra que serve esse daqui, RB? Para evitar diarreia nos leitõezinhos. Então, é uma indicação do médico veterinário, doutor Aloysio. Lembrando que você nunca deve fazer qualquer medicamento em seu suíno sem que você consulte o médico veterinário. Aqui nós temos o doutor Aloysio. Com três dias de nascido, você faz esses dois. Só que eu falei primeiro esse aqui porque eu gosto de fazer no primeiro, no segundo dia eu gosto sempre de fazer. Mas o correto pra vocês na criação de suínos, é fazer os dois juntos com três dias de nascido. Esse aqui é na boca, né? E esse aqui é injetado. Você pode fazer aqui atrás da orelhazinha do leitãozinho. Vai depender da prescrição do seu médico veterinário. Esse ferrodex, o indicado é que você... Você lê a bulazinha. Você lê a bula e lá vocês vêem qual é a quantidade correta. Porque tem o ferrodex, tem o ferro B12, tem vários tipos de ferro. Tem outros tipos de ferro também que é a quantidade de emenda que você aplica. Então fica aí, meus amigos. Você que estava perguntando lá no privado da RBC, vai agora mesmo no canal da RBC no YouTube e veja essa dica de manejo. Ninguém estava falando aqui do laboratório, não estava falando da eficácia desses dois medicamentos passados pelo médico veterinário, doutor Aloysio. Lembrando que é sempre bom consultar o médico veterinário, certo? Fica aí mais essa dica de manejo pra vocês. Um abraço aí, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, diretamente da RB Suíno, fazenda Macapá, interior de São Brão Ceará. Ou de algum lugar aí que os nossos parceiros da RB Suíno chamam, ligam pra gente. A gente está sempre indo filmar aí o nosso Suíno de vocês. Um forte abraço, Deus abençoe. É show?